A campanha foi lançada com a presença do presidente da Associação Goiana de Supermercados e também do presidente da Federação do Comércio do Estado. Segundo Marcelo Baiocchi, o momento é importante para que cada um ajude como possa. A intenção é que nós possamos arrecadar esses alimentos na boa vontade das pessoas de ajudar e não saber como. Então ela passará as compras dela, passará um litro de óleo a mais, um quilo de arroz, de feijão e colocará no carrinho do Mesa Brasil para formar nos cestas e podermos doar. Já o presidente da Agus diz que esse tipo de campanha sempre surtiu grandes efeitos e que os clientes ajudam sempre. Nós estaremos aí fazendo essa campanha maravilhosa que já está tendo adesão até acima da expectativa pelos supermercados e que a gente agradece muito os supermercadistas por esse empenho. Esse dono de supermercado que também aderiu à campanha diz que os empresários precisam incentivar esse tipo de ação. É uma das formas que a gente tem de mostrar que dá para se fazer alguma coisa nesse país. Em Goiânia, 100 supermercados aderiram à campanha. Neles, você vai encontrar todo esse material, sinalizando, e também esse carrinho solidário, todo adesivado. É muito simples, você não precisa falar com ninguém. Basta apenas que depois da sua compra, você traga até aqui um produto ou um quilo de alimento não perecível. Todos os produtos que chegarem até aqui também chegarão na mesa de quem de fato precisa. Todos os produtos arrecadados serão distribuídos pela Mesa Brasil Sesc. Os clientes de todos os supermercados que estão participando da campanha Carrinho Solidário aprovaram a ação. É necessário todo mundo ajudar, colaborar com esses mais carentes, necessitados. Eu acho muito importante, porque está uma época difícil, de pandemia, muitas famílias passando fome. Eu acho que está na hora de todo mundo ajudar e contribuir.